Música Valeu pessoal, estamos aí novamente para o TV Esportes do Canal 4, né? Tempo está um tanto feio, né? Está trovejando bastante, parece que vem chuvas, né? Mas o interessante para nós é deixar vocês atualizados, né? Do que vai acontecer, nós sempre na busca da informação. É uma quinta-feira, né? Dia 18 de outubro de 2018. Então a todos os internautas, um nosso abraço, muito obrigado pela companhia, pelos elogios, o nosso trabalho. Principalmente lá o meu amigo lá de Guarapava, o Márcio Santos, né? Até dando no sentido assim, no ato e no fato, né? Que bacana, né? Então, um grande abraço. Então, como disse, dia 18, dia do médico, um abraço à clínica São Camilo, todos os médicos, o pessoal do São Camilo, um abraço do Canal 4. E aniversário, nesta quinta-feira, do meu amigo Marcos Ruiz, grande árvore do futebol. Um abraço para você, Marcos. Muita saúde e muitas felicidades. Campeão, rapidamente, nós vamos nos ater do Sub-16, que nós acompanhamos na tarde de ontem, lá em São Cristóvão. Primeiramente, o campeonato de bocha do Ferroviário Esporte Clube, que, comandado pelo Oswaldo Tzik, teve sequência na noite de ontem, dessa quarta-feira, né? E tivemos o seguinte resultado, né? O Burile meteu 3x0 na AME, mas as duas outras não foi necessário fazer, porque o tribo venceu, então... Mas o placar é 3x0. E o Ferroviário contra a Cante do Miro, por incrível que para essa gente, ó, no século XXI, e nós, a equipe da Cante do Miro, compareceu com apenas três jogadores. Eu, o Ivo e o Ciro, jogador que teve compromisso, teve jogador que ficou, vejam bem, ficou na reserva, não aceitou, não veio, fiquei na reserva, não veio jogar. E o regulamento disse que tem que ter quatro jogadores para iniciar o jogo. E nós iniciamos em três. Então, nós estávamos perdendo o trio de 11x2, viramos o jogo, vencemos, mas não tinha jogador. Quer dizer, tivemos que entregar 3x0, então, para o Ferroviário. E nesta quinta-feira, a grande final, hein? A grande final, né? Ah, e ainda, o comandante do time do Miro, da Cante do Miro, não compareceu e não deu nem a mínima. Pode uma coisa dessa acontecer no século XXI, gente? É brincadeira, né? É como diz o meu amigo Cadinho, pode uma coisa dessa? Pode. Quer dizer, então, e a Cante do Miro tinha chance de classificação. Então, a grande final nesta quinta-feira, né? Dois jogos, cruzamento olímpico e final, né? 19 horas, o Ferroviário pega a equipe do Bauru, que foi a primeira colocada. E o Ferroviário A pega a equipe do Murilo. O Ferroviário A foi a primeira colocada. Vencedores decidem o título, de primeiro e segundo lugar. E os perdedores, terceiro e quarto. Na noite desta quinta-feira, lá no Ferroviário Esporte Clube, nós convidamos a todos para comparecer. Mas a nossa reportagem esteve, do Canal 4, acompanhando o Noato e o Nofato, como diz o Márcio Santos, né, Márcio? Noato e o Nofato, na tarde de ontem. Primeiro jogo, São Cristóvão 4. Quando cheguei, já estava quase no final do segundo tempo. 4 a 0 contra a Mosfinha, né? E, então, eu, como disse, cheguei um pouco tarde, né? E nós, então, fizemos matéria. Fizemos matéria, algumas imagens do jogo, rapidamente, né? E entrevistamos, entrevistamos o garoto, é, o garoto Gustavo, ou Renan, uma coisa assim. Não, entrevistamos o garoto da equipe que fez o último gol. E o Sérgio, o técnico Sérgio Zen, Zen, né? Então, vamos conferir a matéria? Vamos lá. Renan, que joga na equipe do São Cristóvão, né, Renan? Sim. Eu cheguei aqui e vi o Wilson fazer o quarto gol, né? Fechou a goleada, né? Foi fácil, né, Renan? Foi, foi fácil. O time deles é ruim. É? O time ruim? O time ruim. É que o nosso time é muito bom, né? O time deles é ruim. Nós que estamos muito bons. É, mas sempre tem que ter o respeito, né, Renan? Sim, claro. Porque tudo é futebol, tudo pode acontecer, né? Sim, senhor. Uma vitória e um empate, chegar nas cabeças, como é que é? Não, tá bom, tá bom. Vamos conseguir chegar na final e dar um palá no ferroviário. Beleza, então. Então, muito obrigado, tá? Obrigado. O Serginho Zé, 4x0, né, Serginho? É o seu oponente. Uma vitória fácil, tiveram um empate, mas a campanha até aqui tá boa, né, Serginho? Sim, Nicolau, a gente conseguiu fazer um bom jogo hoje. O jogo passado também foi um bom jogo, só que, infelizmente, a gente ganhou 3x0, acabamos cedendo um empate. O time não rendeu suficiente no segundo tempo, caiu bastante. E esse jogo de hoje, a gente conversou, fez o treino e acertamos a equipe pra que não desse espaço pro adversário no segundo tempo. Tanto é que aí a gente ainda fez mais um gol no segundo tempo. Então, 4x0 foi um bom jogo. Eu acho que aqui quase todas as equipes se equiparam, né, só tem uma que é um pouco, os empiezados são mais velhos, digamos assim, do último ano, 2002. Mas o restante é que você equipara, porque tem bastante meninos aí, 2004, 2005, até 2006, tem empiezado jogando aqui. Muito obrigado, Serginho, e sucesso pra você, viu? Obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. E agradeço a oportunidade de conversar com você. E no segundo jogo, segundo jogo, Secretaria Municipal do Esporte na vitória, 1, DME de Porto União, 0. No início do jogo, 2 a 3 minutos, bola parada, um chute forte do garoto Gustavo, agora sim o Gustavo, né? O goleiro praticamente aceitou, mas foi um chute bastante forte. De longa distância, Gustavo fez 1x0, parecia que ia ser uma goleada, mas que nada. O placar ficou neste 1x0, jogo truncado, né? Melhor presença, claro, da equipe da Secretaria Municipal do Esporte na vitória, tem um time mais, uma base melhor, né? E foi o resultado final. Arbitragem do Cauê, né? Do Cauê desse segundo jogo, do Cauê Campman, né? Auxiliado pelo Márcio Santos e pelo professor Celso. Também fizemos algumas imagens e também entrevista. Vamos conferir? Vamos lá. No segundo jogo, a Secretaria Municipal do Esporte na vitória venceu. O DML Fortunio e o Gustavo. Fez um único tento, um gol de falta, bem batida a bola, placar magro, mas o que é importante é os três pontos, né, Gustavo? Bom, grande jogo, a equipe jogou bem, estou feliz de ter ganhado. Isso que gol, deu um chutaço, né? O goleiro, lógico, podia até ter pego, mas ela foi a bola forte, né? Foi, foi uma boa batida. Como é que está a campanha até aqui? Está indo bem, o time está jogando bem, está fazendo bons jogos e ia trabalhar chegar até o final. Quantos anos tem, Gustavo? Eu tenho 15. 15? 15. Tem muita coisa pela frente, né, Gustavo? Sim. Parabéns pelo gol, viu? Obrigada. Muito obrigado, Canal 4, viu? Agora o técnico, Paulinho, da Secretaria do Esporte de União da Vitória. Placar magro, 1x0, mas o importante é os três pontos, né, Paulinho? Na verdade, o jogo difícil, fortíssimo da equipe do Departamento do Esporte de Porto União. A gente já estava jogando pelo resultado do empate, era nosso, então a gente não forçou muito. Mas, graças a Deus, saímos com a vitória, as duas equipes, na verdade, mereceram, né? Só que, infelizmente, uma tinha que caminhar e a outra fica pelo caminho. O empate e uma vitória até aqui, né? É, a gente tem uma vitória, um empate, duas vitórias e uma derrota pelo VG Poggiado. Ah, se tiver derrota. Ah, então o Guri me disse o contrário. A partíssima equipe do VG Poggiado. Claro, procurar classificar, porque classifica dois da chave, né? É, em primeiro lugar sai o VG Ferroviário, primeiro a gente está classificando, e segundo, que era a nossa meta, né? E agora vamos buscar a semifinal, com certeza, a gente vai buscar na final da... É, me parece que o VG Ferroviário parece que é uma das favoritas, né? É, favorita. Porque eu vi da idade, né? É, nós estamos correndo por fora, né? Estamos correndo por fora, hein? Agradecemos a Secretaria de Venda Vitória também, por ter nos dado a oportunidade de estar trabalhando aqui, de organização do campeonato, e aos árbitros, a belíssima arbitragem, né? Do Márcio, Boneco, o professor Caeiro, todos os professores, o professor Bruno aí, todos os presentes, aí o pessoal do departamento de esporte da Porto União aí, onde que é uma interação de União da Vitória e Porto União, e o objetivo é trazer todos os adolescentes para o campo de futebol, entendeu? Muito obrigado e sucesso para você, Paulinho. Amei. Para você também, Nicolau. Então tá aí, pessoal, foi essa, essa, então, o que aconteceu nesta quinta-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado, né? Dei chuva aí, leva o guarda-chuva, né? E a gente sempre está por aí, procurando notícias e anunciando aqui no Canal 4, no Ato e no Fato. Grande abraço, muito obrigado, sempre em nome dos nossos anunciantes. Eu vou, mas volto. TV Esporte, com Nicolau Onesco, no Canal 4 TV. Oferecimento, Nova Tec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg, trinta e nove, centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, meia quatro um, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, trinta e um, Porto União. Tatu Gás e Água Mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília, fone 3522 1135.